Qual a diferença da metafísica analítica e as outras metafísicas, né? Porque parece que tem uma diferença metodológica aí, do jeito de fazer metafísica. Aí, qual é essa diferença, exatamente? E existe método pior e melhor de fazer metafísica? O continental pode ser melhor em algum caso? É uma pergunta capriciosa, porque eu já tinha tentado fugir dela, né? E aí vocês pegaram pra eu responder, né? Mas beleza. O ponto é o seguinte. Pra entender essa diferença de metafísica analítica e as demais, né? É que você tem que entender, assim, que tem uma diferença na filosofia contemporânea entre filosofia continental e filosofia analítica. Muita gente não gosta dessa distinção. E, na verdade, essa distinção, ela faz mais sentido quando é um analítico falando sobre os continentais. Porque, na verdade, o que a gente tá falando de filosofia continental, não o áspito da filosofia, né? Mas o áspito do continental, é que esse continental é uma designação geográfica, já começa por aí, né? É dizer, olha, a filosofia feita no continente europeu, principalmente na França. Sendo que, nesses outros países do continente europeu, também é feita filosofia analítica. Não é só feita na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Mas tem essa associação histórica, né? De que a filosofia continental é aquela feita no continente europeu. E ela é feita, por exemplo, na França, na Alemanha, etc. Mas filosofia continental, na verdade, são escolas de filosofia diferentes, são tradições de filosofia que dialogam entre si. Então, por exemplo, tem até a fenomenologia, o existencialismo, a hermenêutica, a teoria crítica, pós-modernismo, o estruturalismo. Elas estão numa tradição que você pode considerar, vamos dizer assim, num sentido largo. Elas dialogam entre si. Então, o teórico, né? Por exemplo, o existencialismo, ele muitas vezes discute fenomenologia. O teórico da hermenêutica, filosófica, por exemplo, o Gadamer, ele tem o Heidegger como seu predecessor, e por outro lado tem o Husserl como seu predecessor da fenomenologia. Então, eles têm uma tradição de pesquisa que funciona de uma moda diferente da filosofia analítica, na verdade. São escolas de pensamentos, sistemas de pensamento diferentes que vão repondo os problemas, vão tentando remoldar o problema com uma nova luz, uma nova luz desse problema dentro de um sistema específico para tratarem isso. Então, isso significa o quê? Que a filosofia continental, ela é bem mais, e eu falo isso sem nenhuma provocação, nem pejorativamente, mas ela tem um método muito mais literário de trabalhar com esses problemas filosóficos, no geral. E eu não acho isso necessariamente ruim. Também dá para fazer a metafísica dessa maneira. Só que essa metafísica, ela vai ser uma metafísica mais antirrealista. ou seja, ela não vai estar necessariamente achando que você pode aplicar uma semântica de condições de verdade ao estudo da metafísica. Que você vai tratar a metafísica como se ela fosse eu fazendo lá, como o Alain disse, um estudo no laboratório, etc., uma coisa mais exata, vamos dizer assim. E, olha, eu estou falando uma maneira de entender isso dentro da área da filosofia continental, como eu disse, que na verdade são muitas filosofias continentais. E aí, geralmente, tem esse aspecto, um aspecto mais literário. Eu vou tentar pegar aquele conceito e ver como é que ele fica mais interessante, como é que ele fica mais desafiador, como é que eu repenso ele de forma radical. Então, é como se a filosofia continental lida de maneira mais ousada, talvez, com esse tipo de linguagem. E uma coisa comum também, dentro desse âmbito, que tem uma herança no Heidegger, é de ver o ser, porque na filosofia continental, nos filósofos continentais, de várias escolas, ontologia, esse termo ontologia, que geralmente é mais usado até do que metafísica, até o que eu sei. Ele também está seguindo o estudo do ser. Então, nesse sentido, tanto analítico quanto continental analisa o ser. Mas aí, quando a gente vai ver mais a fundo o que significa esse ser, a noção de ser dentro da filosofia continental, ela é um ser, vamos dizer assim, um S maiúsculo. É como se o ser fosse uma entidade separada, que você pode atribuir coisas ao próprio ser. Já nos analíticos, eles trabalham de uma outra forma. Eles acham assim, que não, o ser é meramente dizer que algo existe. Então, eu não falo assim, quais são os atributos do ser. Vamos dizer assim, eu não reifico o ser nesse sentido, na filosofia analítica. Na filosofia continental, isso ocorre, e vai ter também gente que vai, ter sua crítica a isso, mas é uma coisa comum de falar o que é o ser. Enquanto que, por exemplo, um analítico já não é muito comum falar o que é o ser. É uma noção mais fina, enquanto que a noção do ser, que é atribuída a Heidegger, muitas vezes, é uma noção mais grossa, não seria bem essa palavra, é uma noção mais profunda, é como se ela tivesse mais camadas. Já para analítico, não, ela não tem muitas camadas, a grande questão é falar das coisas, dos entes, não falar do ser. Isso é, por exemplo, uma diferença bem crucial. E também, dentro dessa questão do método, como eu falei, enquanto que os filósofos continentais, em geral, têm uma maneira mais literária de lidar com esses conceitos, o filósofo analítico ele tenta ser um teórico, como se fosse um teórico científico, mas sem fazer ciência necessariamente. Então, é como se na filosofia analítica, você pensa assim, olha, na ciência, para resolver esses problemas muito confusos, a gente quebra os problemas em problemas menores, pequenos, problemas que você pode resolver tecnicamente. tecnicamente. Então, vamos lá, olha, vamos lá para a ciência, primeiro. Ah, como é que o mundo surgiu? Você pode perguntar assim, para um cientista, não faz muito sentido perguntar a pergunta dessa maneira, porque é muito geral, não tem como responder. Então, o que você faz? Olha, eu tenho evidência de que a Terra começou a existir? Tem algum método que permite eu dar tais rochas? quando eu olho para os dados astronômicos, existe alguma indicação de que existe um afastamento ou aproximação entre os astros? Aí, tu vê, olha, essas perguntas, talvez você, a sua criança interior, não goste tanto. Poxa, eu queria saber como é que o mundo surgiu. Eu não queria saber qual é o método de datação das rochas, não sei o quê. Só que esse que é o ponto, é que essa cara da ciência é, para eu responder aquela pergunta que eu, como criança lá, queria saber, eu vou ter que dividir esse problema, fragmentar, problemas menores. Aí, eu vou conseguir responder. Olha, se com a nossa média de datação a gente vê que a Terra, as rochas têm uma certa idade, a gente vê que os astros, eles parecem se afastando dos outros que têm um nível em vermelho. Então, vamos dizer, olha, fazendo reverso, o universo teve uma origem, essa origem foi o Big Bang, uma singularidade, enfim, ou seja, para você conseguir responder aquela pergunta grande, você teve que responder milhares de perguntas menores que você responde de forma técnica, de forma muito especializada. Os analíticos, vamos dizer assim, eles querem responder as questões da filosofia assim. Então, enquanto que, na maneira mais da filosofia continental de responder, você tentaria responder talvez diretamente esse tipo de pergunta ou tentar responder ela conforme o que ela significa para nós, para o ser humano, subjetivamente falando, como é que o ser humano lida desse tipo de questão? Ou seja, por isso que faz sentido abordar isso de forma mais literária. Já o analítico, ele tenta pensar assim, não, olha, eu vou tratar isso como uma questão científica, não científica, necessariamente, vamos até recapitular, para não ser muito simplista. Ele é uma questão como a da ciência, no sentido de que ela é tão objetiva quanto ela é sujeita a uma semântica de condições de verdade, então eu posso falar objetivamente se isso é verdadeiro ou falso, só que como essa questão está muito genérica, ela está muito ampla, eu vou ter que especificar melhor, eu vou ter que fragmentar, e aí, cada questão menor, eu vou poder responder usando ferramentas da lógica, de argumentação com base em premissa, enfim, conclusão, premissas, e aí por isso que eu tenho que usar a lógica, né? Em parte, muitos metafísicos gostam da questão da intuição também, como um ponto de partida, então a gente tem certas intuições sobre o que é verdadeiro, é o que eu falei antes, tem premissas que a gente aceita, que a gente diz que são, que a gente acha que são verdade, a gente supõe que são verdade, tipo como que eu e você existimos, que é o senso comum, então eu suponho isso, aplico minhas ferramentas da lógica, para uma questão bem específica, bem especializada, aí eu vou responder isso, e eu não vou estar respondendo se o, sei lá, a grande questão talvez que você queria que eu respondesse, mas ao responder essa questão técnica, eu estou contribuindo para uma pequena parte de um grande edifício coletivo que produziria conhecimento acumulativo que nem a ciência produz, né? Então a ideia do filósofo analítico do método é essa, basicamente, nesse contraste com as outras, que foi o objeto da pergunta. A principal diferença entre metafísica analítica e as outras metafísicas são, então, recapitulando, essa questão do método que eu falei, de tentar aparecer com o método da ciência, com o método acadêmico de revisão por pares, que é usar toda a ciência como, por exemplo, na matemática, e até dá para fazer um paralelo grande com a matemática, porque a matemática também, os matemáticos não vão para o laboratório, eles analisam aqui, e, enfim, então, geralmente, você não aborda de forma tão literária. Uma segunda parte, um segundo motivo que diferencia elas é que na metafísica analítica, geralmente, se busca uma maneira realista ou, pelo menos, cognitivista de ver a metafísica. Então, a metafísica fala sobre algo real, ela tenta decifrar algo real que pode ser respondido de forma objetiva. Aí, você pode perguntar, mas, beleza, mas acho que tu está errado nisso, cara, porque eu li lá que Pettiggenstein, os positivistas lógicos, mataram a metafísica e eles são analíticos. Beleza, não, não estou dizendo que não tem analítico antirrealista, não é isso, existe antirrealismo na metafísica analítica. Só que, tanto os realistas quanto os antirrealistas, eles vão, em geral, pressupor uma semântica de condições de verdade, ou seja, algo ligado à lógica, para decidir esse tipo de questão. Então, eles estão pressupondo que essas questões são cognitivas, elas são sujeitas à verdadeira ou falsa, só que alguns chegam na conclusão que, beleza, então, não tem essas entidades aí, essas relações na metafísica, são falsas. Não tem a substância, não tem a propriedade, isso é só uma maneira de falar, é uma maneira fictícia, talvez, enfim, é só uma utilidade. E alguns vão dizer, não, já que a gente fala dessas coisas, elas realmente existem. Ponto. Agora, filósofos continentais, eles não pressupõem ser manjas de condições de verdade, é isso que vocês têm que entender sobre esse problema, eles não pressupõem isso. Eles estão fazendo uma metafísica que não necessariamente está pretendendo esse tipo de objetividade. E vejam, isso não é um bug, um bug da posição deles, porque muitas vezes tem esse problema dos analíticos, dizerem, olha, o continental não faz filosofia, porque eles não querem saber se aquilo é verdade ou falso. Está tudo bem, mas isso é filosofia também. Novamente, é você descartar uma premissa, foi o que eu falei antes. A gente poderia, em teoria, mexer a qualquer premissa. E eles mexem com essa premissa da semântica de condição de verdade. e dizem, olha, eu não vou fazer metafísica com semântica de condição de verdade. Eu vou fazê-la com base na percepção subjetiva, por exemplo, do ser humano, em relação a esse tipo de categoria, de conceito, etc. E, nos filósofos analíticos também, tem gente que discorda da questão da semântica de condição de verdade. Também existe. Então, dá para formular isso em termos analíticos. Porque aí, é uma fronteira bem radical que já toca essa fronteira entre as duas divisões. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-la através do Padrim. Com apenas um real por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro é arrecadado e será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br rr barra ilomarim. R barra ilomarim.